Quer ter toda a linha de produtos oficiais e licenciados do Galo? Loja do Galo Sion, que fica na Avenida Bandeirantes 448, com estacionamento na porta da loja. Faça-nos uma visita e sinta-se na Casa do Galo. Ou, se preferir, chama no Zap 3024 1313. Loja do Galo Sion. Se é galo, a gente tem. Siga no Instagram, arroba Loja do Galo Sion. Quer investir em um imóvel no litoral? Ou simplesmente ter um lugar para desfrutar as férias com a família? Bruno Imóveis Guarapari tem as melhores ofertas nas principais praias da cidade. 27 998628112. Chama o Bruno. Aqui é negócio fechado. Siga no Insta, arroba Bruno Imóveis Guarapari. Salve massa! Você está no Fala Massa, eu sou Júlio Lazzarotti. É um prazer tê-lo aqui no Arquibancada do Galo. Quero deixar logo um abraço para todo mundo que está com a gente aqui, que chega, que dá essa moral. E hoje é um curtinho, é rapidinho, Fala Massa, um vídeo para apenas não deixar passar em branco os comentários do jogo de ontem. O que que acontece? Ontem a gente viu, né, o Atlético e Goiás, a vitória do Galo que poderia ter sido até o empate. E a gente tem duas linhas que hoje, né, no dia de hoje até ontem mesmo, trabalharam em cima. A linha que elogiou, o Galo ganhou, valeu, foi maravilhoso, o Galo vem ganhando, está tudo muito bem. O que acontece é o seguinte, eu penso um pouco diferente, não é que eu quero o pior para o Galo, muito pelo contrário, eu quero o melhor para o Galo. E foi o que eu disse, ganhou, valeu. Não interessa o que ganhou. Mas a gente, na nossa profissão, na condição que nos encontramos, a gente tem que também passar para vocês as impressões que nós tivemos do jogo e o que esperar, o que se esperava desse clube Atlético Mineiro. A gente viu um jogo do Atlético, ou vem vendo o jogo do Atlético, extremamente burocrático. Muita gente fala, ah, o time não tem transição, esse meio de campo é morto. Mas aí nós precisamos parar e analisar. Por que o meio de campo é morto? Nós não temos jogadores eficientes? É lógico, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a crítica fácil. Não, não temos, eles não estão conseguindo fazer. A obrigação deles. Mas vamos pensar, será que é o jogador ou será que é a estratégia do jogo? Porque se pegarmos, por exemplo, esse jogo do Goiás, o jogo de ontem, por que a transição foi fraca? Por que a transição é fraca? Por que não funciona? É devido à estrutura da equipe, à estrutura de jogo. O Atlético poucas vezes tem início de construção de jogada qualificado. você às vezes até vê o Otávio, às vezes, em vários jogos a gente vê o Zaratio, quando o Alan Franco está em campo próprio, o Alan Franco é um dos que mais baixam, para poder fazer essa saída controlada, ou fazer a saída de três, dar essa qualidade no início da construção da jogada, mas constantemente, de forma insistente, o Atlético opta por lançar a bola. E um fato que corrobora para isso que eu estou dizendo para vocês é se vocês pegarem nos últimos cinco treinadores, nos últimos cinco trabalhos de treinadores do Atlético, Sampaoli, Cuca, Antônio Mohamed, Cuca de novo, Kudê, olha, cinco, todos eles têm mais um percentual de acerto de passe, percentual de acerto de passe longo, maior do que o time do Filipão. E o número de passes longos, menor do que de passes curtos. O que acontece com o time do Filipão é inversamente, é o inverso, não é inversamente proporcional, é exatamente o inverso. Você tem um percentual de acerto de passe longo, baixo, e um número de passes longos, muito maior do que passes curtos. Ou seja, a transição não acontece, não é pela qualidade, só pela qualidade dos jogadores de meio campo. Ela não acontece porque eles não... A estrutura de jogada do time, a saída de bola do time, ela não oportuniza que os meio campistas consigam ou tentem fazer a transição de jogo. Então, isso é um elemento que, querendo ou não, ele traz um estresse, traz uma carga muito grande, e isso sacrifica muito, por exemplo, o Hulk, por exemplo, o Paulinho, porque sempre quando eles recebem a bola, o Hulk tem que se deslocar de costa para o zagueiro para tentar receber essa bola. E para o zagueiro adversário é muito fácil, ele não precisa mais marcar o Hulk, ele tem que marcar a bola, só a bola. Ela vem lançada no alto. Os meios, por sua vez, eles ficam... Tentam baixar, a bola é feita o lançamento, eles têm que correr igual um louco lá para frente. Ou então, eles correm lá para frente e não conseguem, no caso da recuperação de bola do time adversário, não conseguem fazer uma pressão pós-perda qualificada. Eles ficam como se estivessem um bobinho, a bola pulando de um lado para o outro. Então, isso atrapalha e muito a transição do Atlético, e atrapalha, inclusive, o primeiro combate do Atlético. De novo, sacrifica muito os nossos atacantes, que eles têm que, além de ganhar na corrida do adversário, que é um outro fato, eles também têm que dar sorte de estar no lugar, e aí eu disse sorte, guardem bem isso aí, no lugar e na hora certa para receber essa bola e confiar com o passe. Um dos atletas do Atlético que mais abusam desse fundamento, passe longo, é Maurício Lemos. A saída dele não é boa, ele raramente trabalha com o time, é só lançamento. E eu acho que isso passa muito pelo dedo do técnico. Se o técnico não percebe ou se ele não gosta desse tipo de jogo, ele corrige, uma vez que para ele não importa, está tudo bem. Então, o que fica no Atlético é um time que joga para ter sorte. Vai que, vai que, e aí, de novo, sorte, a gente vem para o campo de, e se der azar? Se der azar, acontece igual aconteceu contra o Cruzeiro, acontece igual aconteceu contra o Curitiba, parar só nesses dois clubes. Não vou falar em outros. Acontece exatamente como aconteceu com essas duas equipes. E o Clube Atlético Mineiro, e a gente sabe historicamente, pelo estilo de jogo, estilo da torcida, aquilo que se pretende, ele é muito mais do que isso. Então, assim, está ganhando, está ótimo, a gente vai apoiar, continua apoiando, mas não existe nenhum argumento para defender esse tipo de futebol do Filipão, porque a gente fica muito no fio da navalha. Se errar, vai perder, assim, bizarramente, como perder os jogos aí. É muito pouco para a torcida que tem, até para o elenco que é desequilibrado, mas é muito pouco para esse elenco, e o pior, eu vejo jogadores como o Zaratio, como o Pavon, como o Arana, como o Hulk, Paulinho, muito, muito prejudicados com esse jogo. São jogadores que são obrigados, num jogo em que o time, ele ataca e defende em bloco, num jogo em que há transição, num jogo em que há uma ocupação territorial de forma estratégica, os jogadores que chegam no ataque, aqueles caras que chegam para pisar próximo da área, quando a coisa é feita com qualidade, com estratégia, eles se sacrificam menos, eles têm que percorrer uma distância no campo menor. E o que a gente vê hoje em dia é que está sacrificando principalmente o Hulk, porque o Hulk já é alvo. Então o Hulk sofre muita faltinha, o Hulk sofre agarrão, que a gente já sabe que os juízes não dão, para raramente ganhar uma bola. E quando ganha e consegue passar essa bola, é exatamente num lance em que a qualidade do jogador individual sobrepõe a técnica ou a falta de estratégia do treinador. Então o que eu vejo hoje no Atlético é um time que joga muito mais confiando, dependendo e esperando o algo mais a qualidade do jogador que ele tem no elenco, do que um time que joga como equipe mesmo, como um time. E isso é responsabilidade sim do treinador. Apesar de outras pessoas, e aí eu vou falar assim, eu só consigo achar isso, justificativa quinta série, ah, está ganhando, ah, o Atlético é o melhor time do retorno. O que isso quer dizer? Porcaria nenhuma. Porque o Atlético é o melhor do retorno, mas o início foi horrível. Foi horrível. O time jogava de uma forma, até criar-se o mindset para jogar desse jeito, esse futebol pobre de ideias, pobre de estratégia, pobre de superioridade. Hoje o Galo não consegue superioridade numérica em dois terços do campo. Ele só consegue quando ele está com oito, nove jogadores atrás da linha da bola. Aí ele consegue superioridade numérica. E ainda assim, essa superioridade, ela não é, ela não é mandatória para se defender, porque o Atlético ainda toma gol de bola parada. Muita gente comenta, né? Bola parada é pênalti. Bom, e é isso que vem acontecendo no Atlético. Vamos lá, vamos dizer, ganhou, lindo, perfeito, mas é muito pouco, muito pouco para o Clube Atlético Mineiro. E não adianta falar que, ah, precisa de novos jogadores, precisa... Gente, a qualidade dos jogadores que a gente tem, a gente precisa de novos jogadores para apresentar um algo mais. mas esse algo mais, ele só aparece se você tiver estratégia. Qualquer esporte de campo, que você trabalha com campo, que você tem, precisa de ter ocupação de espaços, precisa de ganhar espaço, de conquistar metragem, e ganhar naquele lugar, exige técnica, exige estratégia. E o Atlético não tem isso, o Atlético só tem um modo de funcionar. Lança a bola e vamos tentar fazer o gol. E quando o time adversário ataca, recua todo mundo e segura. só que fica entregando território para o adversário. O Atlético faz o jogo do adversário ficar mais fácil, porque o adversário tem que correr menos, ele vem para dentro do campo do Atlético e fica mais próximo do gol. Quem fica longe do gol é o Galo. Eu não tenho dúvida nenhuma que se vocês pararem e analisarem o jogo do Galo, por exemplo, contra o São Paulo, contra a equipe do Internacional, por exemplo, você vai ver que o Atlético ele é um time que ocupava mais espaço. Os gols aconteceram sem que houvesse necessidade do jogador percorrer um espaço muito grande de campo. Usar muito, ter que usar muito de corrida para chegar lá na frente. E muitas vezes o próprio contra-ataque do Atlético é prejudicado por isso. o jogador recupera a bola, às vezes ele dá um pulo no adversário, recupera a bola e ele parte para o ataque, só que ele não tem nenhum jogador para poder fazer a jogada com ele. Se você olhar o segundo gol do Atlético, o gol do Arana, o Galo recuperou uma bola, mas ele tinha ocupação territorial. Ele conseguiu esse lance do gol, porque naquele momento o Atlético estava tendo uma boa ocupação territorial. Do contrário, para quem que o Hulk ia cruzar? Então, são essas coisas que a gente precisa analisar. E o mais importante disso tudo é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com a análise do resultado, a análise da vitória. porque quem analisa só resultado, ele comete dois erros. Erro quando ganha, porque deixa de criticar as coisas que estão erradas, porque ganhou, está tudo lindo, está tudo bom. Mas você, mesmo quando você vence, existem pontos que você ali precisa notar e precisa falar, pontos a serem observados para haver melhora no próximo jogo. Então, não é tudo maravilhoso, existem as coisas que são passíveis de crítica. E quando o time perde aquele analista de resultado, ele vai falar que está tudo ruim, que não prestou, que não funcionou, mas quando perde, se você comenta ou futebol ou esporte, aí você vai conseguir perceber jogador A, B ou C que tiveram uma melhora, uma determinada julgada em determinado quadrante do campo em que o time realizou e não vinha realizando. então há de se apontar essas coisas boas também. Aí vem de novo a justificativa que ainda assim, ah, mas ganhou, não ganhou, perdeu, então não valeu nada. Claro que valeu sim, de novo. Aquilo que você faz bem num jogo, você mantém o bem nos outros jogos, ganhando ou perdendo. Aquilo que é ruim, ganhando ou perdendo, você tem que corrigir. Então a gente tem que parar com essa com essa ladainha de ficar analisando resultado, a gente tem que analisar o jogo. Eu tô feliz que o Galo ganhou do Goiás, bem satisfeito assim, por ter ganho, por olhar a tabela, mas a gente tem que apontar, o Galo tá muito longe de ser o time que a gente espera que ele seja. Tomara que ele vá tendo essa sorte de conseguir envolver os adversários em contra-ataque, jogar com o bumbum colado na parede, mas peço encarecidamente que haja uma melhora pro Galo. Beleza, galera? Ó, agradecer a vocês, sensacional a gente estar junto aqui, e tem um detalhe, eu estou agora, agora, nesse instante, ao vivo, lá no canal do Afonso Alberto, tá? Eu vou deixar aqui, ó, do lado do chat, o link pra você clicar e pular lá pro canal, que vai ter uma resenha muito legal nos Rabugentos, tem link aí aparecendo pra vocês, é só clicar que você vai ser direcionado pra lá, chega lá falando, vim pela arquibancada do Galo, vim pelo Julião, dá um salve, vai ter uma turma muito legal lá, tô esperando vocês, a gente vai continuar discutindo isso aí, porque é bacana. E vamos falar de outros aspectos também, vamos falar, né, dos outros times, e vamos falar do América, do Cruzeiro, que tá namorando aí com a Série B. Então, vamos conversar de tudo no futebol, porque você sabe que aqui é Galo, lá são todos os times. Beleza, galera? toda sorte e bênção pra vocês, um beijo no coração, detalhe importante, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, dá aquele like e bora lá pros Rabugentos, é só clicar no link que você vai ser redirecionado, valeu? Grande abraço, fui!